José Carlos foi embora, Fontenelle apareceu É novo, mas é gigante, eu é que sou o pigmeu Eu já cantei por mais velhos, hoje o mais velho sou eu O orgulho é todo meu, vim cantar nesse jardim Vou caprichar para não fabricar um verso ruim Que é pra não fazer vergonha ao povo de Tabertão Nem é cantador mirim e nem é só principiante Tudo é história de Roma que de nós está distante E a fonte de Fontenelle vai jorrar daqui por nós O trabalho é importante da arte e da porresia Marquei o dia e a hora, chegou a hora e o dia Saiu os declamadores e agora é a cantoria Minha emoção principia, poder-vos a flor da pele As pesquisas de Helena e as músicas boas de Kelly E eu vou mergulhando a força das águas de Fontenelle Vila Nova e Fontenelle vieram se apresentar Pra mostrar que a cantoria nunca irá se acabar E pra fortalecer os vínculos da cultura popular Com você estou em outro lugar e eu fiz uma festa linda E hoje a segunda vez a plateia a gente brinda Não sei se a terceira vez eu estarei vivo aí Nossa festa vai ser linda e se parece pai e filho Vou dar um show de repente usar o som do estribilho Que é pra essa noite eu mostrar meu dom e meu brilho Já fizendo esse ladrilho antes do inglês de CT Com meu pai juntei na feira pra receber meu cachê Hoje a noite o pai sou eu e o filho vai ser você Não vim pensando em cachê, vim pensando em minha mente Que essa noite eu iria lhe enfrentar novamente Morreu Pinto do Monteiro e ficou você o suplente Você tem muito patente pra subir e pra galgar Histórias para aprender, romances para contar Quem tem começa voando se esqueceu de amar Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Na profissão de cantar, Túlio já passou na prova Eu tô surgindo do peço e você descendo pra cova A junção de Fontenelle com os versos de Vila Nova Mas vai ter que levar sol, vai bater nos outros também Você pode cantar muito por hora, só canta bem Que sem o fubá, bepá, o ninguém entra no E.L. Valeu, valeu, Túlio Fontenelle e Vila Nova Valeu pela participação aqui nessa primeira caravana do poeta Rogaciano Leite aqui em Itapetim Muito obrigado